A intervenção dos três patrocinadores acontece às vésperas da data estabelecida pelo presidente da Câmara de Investigação do Comitê de Ética da FIFA, Michael Garcia, que deve encerrar a investigação sobre a escolha da Rússia e do país árabe como sedes dos mundiais de 2018 e 2022. As empresas Sony, Adidas e Visa defendem o esclarecimento do assunto e que sejam decididas sanções pertinentes ao caso. Doha nega as acusações de corrupção. O jornal britânico Sunday Times garante ter documentos que provam que Mohamed Bin Raman, ex-principal dirigente de futebol do Catar e centro de todas as acusações de corrupção, pagou mais de 5 milhões de dólares em subornos para conseguir o apoio de vários representantes do futebol internacional à candidatura do país. Os documentos supostamente mostram que Bin Raman teria pago até 200 mil dólares a presidentes de 30 associações de futebol africanas, além de quase 2 milhões de dólares ao ex-presidente da CONCACAF, Jack Warner, também vice-presidente da FIFA, que se demitiu em 2011. Garcia deve enviar um parecer à Câmara de Resolução de Disputas, que deve decidir por um simples procedimento disciplinar ou mesmo sanções imediatas contra a entidade. O Catar anunciou que, a pedido da FIFA, não vai comentar a investigação e se limitou a afirmar que ganhou a votação para sediar a Copa de 2022 por méritos próprios.